Mano, fiz um react aí, Freestyle Wolves Freestyle Wolves Eu nunca ouvi esse som, galera Eu vou ouvir aqui pela primeira vez Eu imagino já Como eu conheço o Akalipe, eu imagino que ele amassou Aí, agora foi Vamos ver Tô ouvindo Vamos ver se tá bom isso aí Pô, mano, aqui você fez um verso parecido com o irmãozinho meu, tá ligado? Rick Ciclo Baby XO, eu imagino que você se inspirou nele, tá ligado? Ficou muito parecido, mano Caralho Tá da hora, tá ligado? Não sei se é o nosso trampo inicial de vocês Mas, mano, pega a visão Tenta achar uma estética própria, tá ligado? Isso vai ajudar você a se desenvolver muito melhor como artista Tipo, você pegar o seu próprio espaço na cena, tá ligado? Não tô falando, você tá imitando, mas Esse é um conselho que eu tenho pra dar pra rapaziada aí As pessoas pegam muito a referência de artista Tipo assim, uma referência só de um artista E o cara pega essa mesma referência sempre E ele fica taxado de tipo, como se o público taxasse ele Como se ele fosse uma cópia de tal pessoa, tá ligado? E isso não é da hora, mano Isso não ajuda a vender show, tá ligado? O contratante, ele vai querer quem? Ele vai querer o original, tá ligado? Tenta buscar uma referência mais gringa, mano, tá ligado? Pega uma referência da gringa Não pega muita referência aqui do Brasil Porque quem é referência no Brasil Pega a referência da gringa, tá ligado? Até tu pegou como referência o Rod Rich O Jovem Dex Por muito tempo pegou muita referência do Travis Scott Embora não seja muito parecido, mas enfim Agora também tá pegando a referência do Rod Rich Algumas pessoas estão surgindo Tô pegando a referência do NB Youngboy, tá ligado? Então é assim, mano Eu acho que é interessante você pegar uma referência mais da gringa É só uma visão mesmo, mano Tenho uma dúvida, mano Pra quem tá no começo igual eu e pá Que dica que você dá em relação à divulgação? Porque é foda Faça um som, fica da hora Mas não pega o alcance desejado É aquilo, mano A primeira coisa que você tem que fortalecer É o seu produto É o seu produto pra tá na pista, tá ligado? Não adianta também você ter um produto ruim Querer empurrar Não tô falando que seu som é ruim, mas É som bom Som que tá muito bom mesmo Sabe aquele som que tá foda pra caralho, mano? Ele se divulga sozinho, tá ligado? Se divulga sozinho Lógico que estratégia de marketing é importante É, mano Pra quem tá no começo, mano Eu vejo que o que você tem pra fazer nesse momento Se você não tem recurso pra investir Investir em mídia paga, etc Você tem que usar o seu orgânico a seu favor Então faz um thriller no Reels O Reels tá bombando no Instagram, tá ligado? Faz um Reels ouvindo o seu som Cantando ele, interpretando ele Fazendo coreografia, seja lá o que for, tá ligado? Manda a galera aí comentar Bater uma meta de comentários Por exemplo, às vezes Bota uma meta de comentários De mil comentários Mas não precisa Às vezes a meta de comentário pra você é 100 Às vezes a meta de comentário pra você é 200 Eu não sei Você analisa mais ou menos como é que tá a sua audiência Você vai lá Faz um Reels, né? Cantando sua música, pá Mostrando pro mundo quem você é como artista A música tem que tá boa A música tem que tá legal Como eu disse Música boa se divulga sozinho, rapaziada Mas sim Enfim Você faz isso E aí você bota uma meta de comentário pra soltar o tom Isso é a divulgação mais simples que tem, parceiro É a divulgação mais simples que tem, tá ligado? E aí, mano Cria grupo de WhatsApp pra você Você e seus amigos Pra vocês se juntarem E fazer esse bagulho virar, tá ligado? Seus amigos Alguns não vão querer te ajudar Mas outros vão querer te ajudar Esse que vão querer te ajudar Vão te ajudar E pronto, mano Agora desapega de número, parceiro Você tá no início, tá ligado? Não queira bater números logo no início, mano Tô há... Quantos anos nessa caminhada, mano? Dentro de grupo de rap Já fechou Já fiz... Mano, já tenho 5 anos nessa parada, tá ligado? Eu só comecei a bater número de verdade agora, mano 2019 pra cá Final de 2019 pra cá Eu comecei a bater número, tá ligado? Número Mais de 10 mil visualizações Antes disso só tinha mil Às vezes tinha som que batia 500 visualizações Então, mano É uma construção O que você tem que prezar, na verdade Não é você lançar um som e bater milhões de visualizações Não O que você tem que prezar é Todo mês você tá postando alguma coisa Todo mês você tá no som de alguém Enfim, fazer contatos com a cena Tudo isso é muito mais... Muito melhor, tá ligado? Tchau, tchau